Eu quase não gosto de rímel, sabe? Como eu tenho um estoque aqui de maquiagem, né? Eu comprei, eu devia ter comprado mais, meu Deus! Eu adorei essa marca, eu não sabia que existia. E vamos chegar na melhor parte agora. Mas é uma dos melhores também. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês as comprinhas de make que eu fiz lá em Nova York. Faz um tempinho já que eu fui, mas eu queria muito gravar esse vídeo. Eu comprei muita maquiagem, assim, de estoque. Tem muita maquiagem. Então, vamos lá! Mas, antes de eu começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês darem um like, comentarem aqui embaixo o que vocês querem ver no próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Vou tentar fazer na ordem. Tem muita coisa que eu já usei, mas vamos lá. Eu vou começar pelos pincéis que eu comprei. Eu comprei um kit de pincéis por 7 dólares na H&M. Acho que é assim que fala, H&M em português, pra quem não entendeu. Esse kit veio nessa embalagenzinha aqui. Mas eu já deixei fora pra mostrar pra vocês os pincéis. Os pincéis são assim, com o cabinho prateado. Lindo, maravilhoso, né? E as cerdas são muito boas. Vem pincéis, vem pincéis, de pó, de base, de blush, de iluminador e os três de olho. Muito bom, né? E também veio junto três esponjinhas. Só que essas três esponjinhas, duas delas, não estão aqui porque eu já estou usando também. Tá meio sujinha, então não vou nem mostrar pra vocês. Vamos agora para rímels. Então, eu quase não gosto de rímel, sabe? Então eu comprei só isso de rímel. Os que eu já usei, eu vou mostrar pra vocês primeiro. Comprei esses três rímels da Paris Hilton. Eles têm o mesmo líquido, mas o que difere é o pincel. Vou mostrar os pincéis pra vocês. Esse pretinho é o pincel básico. Ele só tem uma curvinha, tá vendo? Agora, esse douradinho aqui, ele é meio triangular, assim, tá? Muito bom, ele também recomendo. Essa partezinha das laterais aqui é mais fininho e assim é mais grossinho. E esse branquinho, ele é o mais diferente. Ele tem uma bolinha e depois o pincelzinho normal atrás. Esses são os da Paris Hilton, são a prova d'água. E é uma prova d'água que é muito bom, porque você passa a água assim e ele vira tipo uma borrachinha. Você tira tranquilamente. Vamos lá para o próximo. Esse é o rímel da Cremê. Ai, meu Deus. Eu nunca ouvi falar dessa marca, mas eu entrei em uma farmácia e tinha várias coisas dessa marca. Então, resolvi comprar. Tava um dólar ou dois. Então, comprei pra testar. Adorei. E ele é um pincelzinho simples, assim, sabe? Mas eu gostei muito mesmo. Pena que ele não é a prova d'água. Vamos agora aos que eu ainda não usi. Esses dois, da Maybelline. Esse rosinha aqui, eu já tinha comprado dele da outra vez que eu viajei para os Estados Unidos. Eu não encontro ele aqui no Brasil. Não sei se alguém encontra. Se alguém encontrar aqui no Brasil, por favor, me fala, porque eu adoro ele. Tem dois tipos. Tem um com a sardinha dessas cores aqui e tem um com a sardinha de uma cor só. Não sei se tem diferença, mas é isso aí. E comprei esse outro da Maybelline. Esse azulzinho. E diz que tem uma sarda bem gostosinha com uma articulação flexível. Então, comprei. Eu precisava. Ou eu comprava dois desse, ou eu comprava um desse e um desse. Porque assim, o dinheiro estava acabando. Deixei para comprar essas coisas de último dia. O próximo que eu vou mostrar para vocês é de sobrancelha. O primeiro de sobrancelha que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Almai é a marca. E ele vem nessa embalagemzinha aqui. Gostei bastante dele, mas dá para viver sem. Ele é como se fosse um rímel, só que para sobrancelha. Bem fininho. Você passa assim em cima. E os pelinhos que são mais clarinhos, ficam tingidos da cor da sua sobrancelha. Tem várias cores. E você vai lá e escolhe. E o próximo é da mesma marca que eu disse que eu gostei. Cremei. Paguei um dólar. Aqui. E é essa canetinha de sobrancelha. Um lado vem a escovinha. E do outro lado vem o pincelzinho. Acabou, infelizmente, mas é a minha coisa favorita da vida. Eu devia ter comprado mais. Se eu soubesse que eu ia gostar tanto assim. Mas eu fiquei nessa dúvida lá na hora. Ai, será que eu compro mais um? Não sei se vai ser bom, né? Mas eu devia ter comprado, infelizmente. Mas não vamos olhar mais para o passado. A próxima comprinha que eu vou mostrar para vocês é um kitzinho de iluminadores da Paris Hilton. Eu vou mostrar para vocês isso daqui. E vamos testar para vocês. Vou começar pelo mais branquinho. Ele vem numa ampulhinha assim. Vou espalhar aqui. E ele fica um glowzinho simples, mas bonito. Vou para o segundo. Olha isso, gente. Meu Deus. Maravilhoso. Agora eu vou testar o primeiro, um pouquinho mais escuro. Ele não é muito mais escuro. Ele é basicamente da cor da pele. E é muito lindo, gente. O próximo vai ser o mais escurinho. Gente, olha esse dourado. Amei. Próximas comprinhas. Espera aí. Como eu achei esse vídeo um pouquinho comprido, decidi dividir ele em duas partes. Mas não esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e de se inscrever no meu canal. Beijos! Tchau!